Olá povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que assim, para quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta. Gente, olha só, vamos comentar aí, né, reagir ao vídeo que a nossa diaconisa de Itaubaté, a nossa ex-diaconisa de Itaubaté, fez aí, né? Bom, no vídeo anterior eu falei que eu senti que ela estava pedindo sem pedir, foi a impressão que eu tive naquele vídeo ali, né, onde ela falava da gestação. Pois bem, agora ela fez um vídeo, né, de respostas, respondendo os inscritos dela, onde ela respondeu várias coisas. Falou ali sobre a volta ao mundo, a sua viagem de volta ao mundo, mas que não daria, que ela iria tentar viajar aí pelo Brasil, né? E, novamente, falou ali dentro das suas possibilidades e essas coisas, ok. E colocou na capa do vídeo, dando a entender, gente, que ela sim estaria finalmente adquirindo aí a sua casa própria, né? Pois bem, lá no final do vídeo, que ela estava respondendo as perguntas, ela falou sobre a questão da casa e aí, gente, nada a ver a resposta dela com a capa do vídeo. Que ela falou o seguinte, que vai pintar a casa não do jeito que ela queria, que queria pintar o quarto das crianças, deixar bonitinha, né, do jeito que ela gostaria, mas que não vai fazer, porque quando eles saírem da casa, ela tem que colocar como ela pegou, né, porque isso faz parte do contrato. E falou um monte ali da casa que iria mudar as coisas de lugar, né, dentro da casa, no caso, mudar os móveis, fazer uma pintura, né, talvez do jeito que pede ali na casa, mas não pintar o quarto das crianças, né, da forma que ela gostaria. Gente, aí eu pergunto, o que que tem a ver, né, porque ela não falou nada com nada. Pela capa do vídeo, dá a entender pras pessoas que ela sim estaria comprando a casa. E quando ela vai fazer o vídeo, nada a ver o vídeo, as falas com o que está na capa. Não tô entendendo é mais nada, né, eu acho que eu vou ter que fazer um cursinho aí pra entender as falas aí da senhora jaconisa, ex-jaconisa de Taubaté. É isso aí, meu povo, beijo!